Olá, olá! Aqui é a Corteira Beres trazendo para você mais um empreendimento da Graal Engenharia. Você que correu para comprar o Alto Itaquera e não conseguiu, postergou para comprar o Conecta, que tinha vindo para atender a todos que ficaram de fora do Alto Itaquera, mas por alguma razão teve que postergar também, estejam preparados, pois o sim que está chegando. Temos aqui o decorado do SINC com a mesma planta do Alto Itaquera, consequentemente com a mesma planta do Conecta. Temos a opção de 46 metros e 47 metros, com diferencial de ser um empreendimento com varanda gourmet, isto é, comporta tanto pela sala quanto pela cozinha, por essa sacada que tem um tamanho especial. Então vamos dar uma olhadinha? Estão vindo aqui? Chegamos a uma varela que é bem ampla, considerando que estamos falando de um empreendimento dentro do financiamento Minha Casa Minha Vida. Veja só, que bacana! É um espaço bem agradável. Neste espaço aqui, dá para trazer essa parte aqui da lavanderia para cá, colocar uma porta de correr transparente. É muito comum isso nos empreendimentos de um dormitório, de estúdio no centro de São Paulo. Então, assim, usando bem a imaginação, dá para fazer coisas legais no ambiente. E é muito importante também, gente, não só ver meus vídeos, mas também me procurar no stand, ligar, agendar. Às vezes eu vejo pessoas que entram em contato comigo. Ah, eu vi seu vídeo, mas estou falando com fulano. Não dá, gente! Tem que falar com a corretora Beres. Criar, assim, um relacionamento de confiança com a sua corretora. Compartilhar meus vídeos com os amigos, com os familiares. E meu número é 9523-49059. O SINC também vai vir com esse tipo de cortina blackout. Tá? Esse quarto aqui, esse espaço, ele pode ser usado tanto como um dormitório para criança, ou um segundo quarto para adulto mesmo, ou fazer um escritório, né? Eu aqui bagunçando o tapete. Ó, esse tipo aqui de guarda-roupa. Aqui nós temos um banheiro que é amplo também. Cadê a iluminação aqui? Vamos dar uma olhada. Opa! Veio bastante luz. Sempre com janela, tá? É o que chamamos de ventilação natural. E é um empreendimento que vem sempre com piso na cozinha, na lavanderia, não, com piso no banheiro, na cozinha e na sacada, tá? Aqui é o quarto. Pode ser chamado de quarto principal, ou quarto de casal, ou quarto master. Você dá o nome que você quiser, mas sempre procura deixar de uma maneira bem agradável. Aqui é um guarda-roupa com boa profundidade, veja só. Ó, bem, bem amplo, assim. Vai todo o meu braço. Então, assim, tá bem bacana. Deixa eu mostrar daqui pra lá. E, gente, o SINC vai estar quase do lado do Conecta. É literalmente, assim, dez segundos andando um do outro. E fica a duzentos metros da estação Dom Bosco, da CPTM. Aí, a três quadras do centro de Itaquera. Então, nós temos essa planta e temos a outra planta que é mais quadradinha. A outra planta, como que ela é? Porque, ao invés da porta ficar aqui, a porta fica na direção desse espelho. Só que nessa profundidade aqui. Então, você tendo a porta aqui, você tem essa parede toda aqui pra colocar, mudar a mesa de lugar. Fazer umas variações. E um dos quartos ficaria como se fosse atrás desse espelho. O outro quarto ficaria atrás da TV. E o banheiro ficaria mais ou menos aqui nessa direção. Então, nós teríamos o banheiro aqui, onde eu estou, com uma porta do quarto aqui e a outra porta do quarto aqui. Uma planta mais quadrada, tá? Então, ligue já pra sua corretora Bérez, no 9523-49059. 9523. Aqui é a corretora Bérez. 9523-49059. E vamos lá. Já estou montando pastas pra esse projeto. A previsão de lançamento é para um dos primeiros meses de 2020. Mas pode acontecer da gente já lançar esse ano ainda. Então, assim... Não fique esperando. Corra e já entregue a sua pasta, tá bom? Conto com vocês. Pra vocês terem o seu apartamento e fazer aquele jantar. Tcharam! Tcharam!